Fala aí beleza, eu sou o William Knemp aqui no canal Miniaturas PR, seja muito bem-vindo No vídeo de hoje eu vou fazer a mudança da cor de uma miniatura de um Opala A pedido de um amigo meu, que o pai dele teve um Opala na determinada cor Ele achou um Opala e ele falou, poxa cara, eu gostaria que esse Opala tivesse a cor do Opala que meu pai teve Beleza, tem como você fazer? Eu fiz e fiz o vídeo de estar aqui no canal e eu vou postar agora pra você Mas antes eu peço pra você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se aqui no canal Clique nas notificações e também deixe o seu comentário e o seu like Isso é muito importante no canal, beleza? Valeu, obrigado e vamos pro vídeo A primeira coisa que a gente vai fazer aqui nessa encorrida é tirar da embalagem Lógico, né? Preciso desmontar ele pra poder tirar a tinta, remover a tinta, remover as peças Pra nos proteger e poder pintar, né? Fazer a cor que a encomenda foi pedida É importante também a gente fazer tudo com muito cuidado Pra evitar de quebrar, perder, né? Pra não ter onde ficar a peça, assim, pra... Nesse caso aqui não vai ser uma restauração, apenas a mudança da cor Então vamos, pessoal! Até a próxima! Vou botar o chão militar Veja? E aí É bom Nós temos que fazer tudo com alguns desses, né? E aí E aí E aí E aí E aí Se eu não estiver enganado, esse carrinho faz parte das miniaturas do Brasil, uma coleção que saiu nas bancas de jornais, é bem legal a coleção. Então, depois de ter desmontado tudo, eu vou passar para a parte de tirar tinta, eu uso um produto químico aqui, que você passa na tinta automotiva e ele faz pular a tinta. É um aparato, fica muito fácil de tirar tinta, legal, daqui a pouquinho a gente já vai ver o resultado disso aí, já dá para ver que o carrinho começa a soltar a bolha, eu vou dar um zoom aqui na bolha para você ver. Esse produto químico, ele, nossa cara, ele facilita muito a vida, cara, porque tá vendo, passou ele, ele age muito rápido e logo depois é só retirar, e na verdade eu estou retirando com pincel macio, então é bem simples mesmo de tirar, você pode passar um pano, só que é um tipo de ácido, então você tem que proteger a sua mão, senão vai arder tudo. E lógico, como todo ácido, se você for trabalhar com isso, trabalha sempre perto de uma torneira onde você tem água corrente, para poder lavar bem as mãos ou onde cair o ácido, tá? Depois da tinta removida, eu vou passar... A micro-retífica, mas na verdade não precisa ser exatamente a micro-retífica, tá? Você pode fazer isso com uma palha de aço, você pode fazer isso com uma escova na furadeira, eu estou usando a micro-retífica porque eu acho mais fácil que fica tudo aqui perto da minha bancada, entendeu? Mas você pode fazer isso aí com qualquer outro produto, que aqui eu só estou dando uma polida e removendo a química, né? Que foi usada para tirar a tinta, é isso que eu estou fazendo nesse exato momento aqui. E aí você pode perceber até que ele dá um certo brilho na carcaça do carrinho, porque está tirando o ácido, né, cara? Ele está escovando, por isso que ele faz isso. Agora a gente chegou numa parte assim ligeiramente chata, tá? Porque assim, você precisa proteger todas as partes do carrinho. E nesse caso, como o carro ele tem muito detalhe já prateado, cromado, e a tinta que a gente tem cromada, ela não fica igual, né? Por mais que a gente tente, ela não fica igual assim de fábrica, em plástico ou em ferro. Então o que eu estou fazendo? Eu estou protegendo, além de eu proteger onde eu não quero a tinta, eu estou fazendo uma borda para quando eu tirar, remover e ter a nova tinta, a nova pintura, a hora que eu tirar essa parte ele vai ficar o detalhe cromado. Então eu vou detalhar todas as partes, vou proteger a maçaneta do carrinho, vou proteger onde está escrito Opala, vou proteger uma boa parte aí, eu vou ter o cuidado de proteger muitos detalhes nessa parte para a hora de pintar já facilitar a minha vida. Dá um certo trabalho, mas depois de pronto, vale a pena, vale a pena, é satisfatório. Bom, como é uma imagem vale muito mais que mil, por favor. palavras, um vídeo então fala por si só. Essa é a parte que eu estou pintando já na cor desejada. Agora a gente vai para a remoção da proteção, onde vai aparecer os detalhes que eu deixei salvo. E aí você vai perceber que ficou bem legalzinha essa parte, onde valeu a pena o trabalho que que eu tive para poder proteger, para dar o detalhe já de cromado. E aí você vai fazer o trabalho. Eu vou dar um zoom aqui para você poder ver os detalhes que eu estou falando, tá vendo? Ficou bem legal. Eu gostei muito do resultado. Aqui já finalizando, terminando de montar, assim que ele está todinho montado, aí eu vou colocar na embalagem novamente e entregar para o dono. E esse foi mais um trabalho que eu fiz aqui no Miniaturas BR. Tudo bem. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Miniaturas BR. Eu sou o William Kneipp, valeu, obrigado e até o próximo vídeo. Música 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 Música